Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Mike e sejam bem-vindos para mais uma notícia aqui no canal. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Também vai deixando o like no vídeo, que é desta forma que o YouTube entende que você quer continuar recebendo todas as notificações. E fique sabendo tudo sobre o canal nas nossas redes sociais. Links na descrição. Então vamos lá falar de Forza Horizon 4. Vamos conhecer os sistemas de casa e customização de personagens para o game. Antes de mais nada, tem dois links na descrição da matéria e do vídeo, que é o vídeo de 55 minutos, onde eu assisti tudo. O gráfico está impressionante, tem muita coisa legal lá e vale a pena assistir que esse vídeo é o resumo que eu vou fazer dele aqui. No final do Inside Xbox de julho, a Microsoft junto com a Playground Games mostraram novos gameplays que detalham mais das novidades. O que Forza Horizon 4 pretende oferecer aos seus jogadores. Além, é claro, de mais uma vez impressionar com sua impecável recriação da Grã-Bretanha. Os desenvolvedores mostraram com mais detalhes as mudanças que ocorrem no gameplay por causa do novo sistema de estações do ano de Forza Horizon 4. Mas também falaram pela primeira vez sobre dois temas importantes, casas e customização de personagens. Vale lembrar que tem um outro vídeo na descrição, tem um vídeo na descrição de 255 minutos, da onde tem muito mais novidade do que eu estou falando aqui. Para quem ainda não sabe, Forza Horizon 4 será possível dividir propriedades e o jogador poderá ter sua própria casa, onde será possível trocar e personalizar seus carros. Ao todo, existem 12 casas que podem ser compradas no jogo. Cada uma dessas propriedades possui certas vantagens, que variam desde emotes para seu avatar e até pontos de viagens rápidas. Já a customização de personagens geral oferece 14 opções de modelo predefinidos, que você pode personalizar com mais de 500 peças diferentes de roupas e acessórios, com opções para agradar todos os estilos de jogadores. A Playground promete revelar mais detalhes sobre Forza Horizon 4 nas live streams, semanais que foram durante todo o mês de julho. E é claro que eu vou sempre trazer aqui novidades sobre Forza, que é um dos jogos que eu estou mais esperando aqui desse ano. O game vai ser lançado no dia 2 de outubro e exatamente no mesmo dia chega para os assinantes do Game Pass. E já está disponível para a pré-encomenda na Microsoft Store, lembrando que é exclusivo da Microsoft, pessoal. E é o seguinte, estou esperando ansiosamente, porque vai ser um jogo que eu vou trazer muita live aqui para o canal, com muita felicidade, já que eu estou trazendo muita live do 3. E antes do Game Pass 4, vamos jogar um pouquinho do 3 e fazer live aí até o som raiar. Então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma notícia aqui no canal. Espero que tenham gostado. E se gostou, já deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. E é claro, ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Tem outras notícias aparecendo na sua tela. Vai lá dar uma olhadinha. Até a próxima. Valeu. Fui.